Agora eu vou... Ah, gente, caiu lá dentro a tampa. Misericórdia! Olá, caseirinhas e caseirinhos! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula. E eu sou a Paula Lopes. Pessoal, hoje eu vim fazer aqui um bolo de abóbora. Um bolo de abóbora paulista. Você já fez? Deixei até uma abóbora aqui, ó, pra você ver, né? Às vezes, pode ser que tem quem não saiba qual que é a paulista. Essa minha aqui é paulista e ela está madura. Então, vamos lá. O que eu vou usar aqui? Já vou direto ao assunto? Eu vou usar... Aqui eu tenho duas xícaras de abóbora. Que é dessa aqui, mas ela estava previamente picada. Você tá vendo que ela tá branquinha assim, ó? Eu coloquei ela descascada na geladeira, num lugar mais alto. Ela acabou querendo congelar. Se tivesse congelada, não teria problema. Mas não tá, não, tá? Ela tá só... Ela começou a querer congelar. Então, eu tenho duas xícaras de 250 ml de abóbora paulista. Uma xícara de açúcar. Eu vou fazer, gente, a minha abóbora. Primeiro que ela tá bem docinha. E eu vou fazer uma calda de chocolate pra colocar em cima. Então, eu diminui um pouquinho o açúcar. Se você gosta de mais adocicado, aí, ou se você vai servir o bolo purinho, você pode pôr até duas xícaras, se não for nenhuma calda em cima, tá bom? Mas vamos voltar, então. Duas xícaras de abóbora. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de óleo. Óleo de soja. Quatro ovos. Duas xícaras de farinha de trigo peneirada. E uma tampinha, uma colher de sopa de fermento pra bolo. Eu começo como? Aqui no meu liquidificador. Gente, e é bem importante... É bem importante você respeitar as ordens dos ingredientes pra esse bolo, tá? É igual o bolo de cenoura. Que se a gente não respeita, ele batuma facinho. Então, aqui, ó, só a abóbora e o ovo eu vou pôr bater. Aqui eu já deixei uma forma untada. Eu untei também com óleo e farinha de trigo. Vou só bater essa mistura aqui. Só a abóbora e o óleo por enquanto. Às vezes eu falo as coisas e depois eu me toco. Gente, não é a abóbora e o óleo. É a abóbora e os ovos. Ó, o óleo tá ali ainda. Gente, pode ser que dê um pouquinho de trabalho pra bater, mas você vai pulsando, vai dando uma mexidinha assim, ó. Aqui bate tudo, tá? Ó, bateu bem aqui. Às vezes, assim, é um pouco pesado, né? Dependendo do seu liquidificador aí, dá um pouquinho de peso. Então, bati a abóbora com os ovos. Agora o açúcar eu acrescento. E vou bater novamente. Olha, nesse ponto aqui, eu deixei bater bastante, tá, gente? Tá branco aí pra você, mas não tá não. Tá bem amarelinho aqui pra mim. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar por aqui. Ah, depois você vai ver. Então, eu bati bastante, ó. Vira um creme, porque o açúcar ajuda, querendo ou não, ele acaba se misturando ali, ele acaba ajudando a bater. Agora aqui, ó, eu acrescento o nosso óleo. E vou dar uma batidinha de leve agora, só pra misturar. Gente, eu não sei se eu te falei, as minhas abóboras estavam cruas, tá? Estavam cruas. Eu acho que eu devo ter falado. Aqui, agora, eu vou tirar o liquidificador daqui, e vou agregar a farinha e dar uma boa misturada aqui com a espátula. Eu, mesmo que meu liquidificador tenha uma potência legal, eu tenho quase certeza que ele não vai misturar tudo. Mas eu vou tentar aqui. Se não der, eu coloco, passo pra uma vasilha pra gente acabar de misturar. Então, aqui nesse momento, eu vou agregar a farinha e misturar bem com a espátula. Será que vai dar, gente? Vou tentar. Eu acredito que dê sim. Eu já agreguei bem a farinha aqui com a espátula. Vou voltar pra cá e bater novamente. Ah, e outra coisa que eu acho que eu não falei pra vocês, é que o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Ó, o meu bateu aqui. Mas se não batesse também não teria problema nenhum. Que era só a gente acabar de misturar com a espátula. Agora eu vou... Ah, gente, caiu lá dentro a tampa. Misericórdia. Pronto, só tirar e lavar, né? Agora eu vou dar só mais uma misturada aqui, bem de leve, pra não perder o poder do fermento. Tá aqui a nossa massa, ó. Você tá percebendo a cor dele? Como ele imita bem um bolo de cenoura aí? É que com o flash ligado você não consegue ver direitinho. Mas, gente, ele fica muito parecido com um bolo de cenoura. Inclusive o sabor dele. Fácil de fazer as crianças comerem abóbora aí, né? Por isso que eu quero fazer uma calda de chocolate, eu vou fazer com você. Embora é opcional, você pode pôr de coco, você pode pôr o que você quiser. Eu vou fazer de chocolate, sabe aquela calda mais tradicional? Que fica crocantinha, que fica rachando? É aquela que nós vamos fazer pra esse bolo aqui. Ele fica uma perfeita imitação de um bolo de cenoura. Vou raspar ali, pra poder levar pro forno. Nosso bolo já tá na forma, já dei umas batidinhas. Aprendi a bater o bolo, gente, lá na Lene, viu? Às vezes a gente faz as coisas por tanto tempo, descobre uma dica ou outra, né? Que é tão importante. Então tá aqui, ó. Dei uma batidinha. E vou levar pro meu forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Hora que ele estiver quase pronto, eu volto pra gente fazer a calda. 35 minutos depois, olha só o resultado. Que maravilha de bolo, gente. O cheiro tá fantástico. O meu forno é bem rápido, viu? Talvez no seu precise um pouquinho mais. Aí você vai fazendo o teste ali do palitinho, até sair limpo. O meu ficou bem douradinho aqui por cima. E você consegue ver lá dentro, ó, que tá amarelinho? Gente, é um legítimo bolo de cenoura. Agora, enquanto ele esfria um pouquinho pra eu poder desenformar, nós vamos preparar a nossa calda. Aqui eu já deixei uma panela no jeito. Olha, eu tenho aqui 4 colheres de sopa de açúcar cristal. Eu tava despejando açúcar aqui, ó. O celular parou sozinho. Mas, ó, então ali tem as minhas 4 colheres de sopa de açúcar cristal. E acabei de dizer, né, que é um legítimo bolo de cenoura, só que de abóbora, né, gente? As 4 colheres de açúcar já estão ali. Aqui eu tenho 2 colheres bem cheias também. Todas de sopa. De achocolatado em pó. Que aqui, inclusive, tá voando pra cozinha inteira. Né? Eu despejei longe ali. 2 colheres de sopa também bem cheias de margarina. E aqui, 1 colher de sopa de leite. É só isso aqui, ó. Parece que não vai dar certo. Se você nunca fez essa calda, você vai falar, ai, com isso só de leite, como é que vai virar calda? Vai, gente, vai sim. Então, tudo aqui, só vou misturar bem e trazer pro fogo. Olha, gente, tudo agregado aqui, eu liguei o meu fogo em fogo médio. E vou mexer, não precisa ser demais, não. Mas eu vou dar uma boa mexida aqui. Ó, só aquele pouquinho de leite. Mas a margarina vai derreter, o açúcar vai derreter. É isso que vai dar o ponto de calda. E é isso que vai fazer aquela calda crocante depois. Enquanto isso, meu bolo tá aqui, ó. Vou até tirar ele. Eu tinha forrado um pano aqui pra não pôr direto na pedra, né? Agora acho que ele já tá, já dá pra pôr na pedra. Enquanto a calda fica pronta, é o tempo dele dar mais uma. Pelo menos uma mornadinha pra gente poder desenformar. Aqui já começou a ferver, ó. Então, a gente mexe um pouquinho. Ó, tá vendo? Tá tudo dissolvido. Agora eu deixo aqui, gente, por aproximadamente uns 4, 5 minutos. Até eu ver que ela tá em ponto. Eu vou te mostrar o ponto depois. Mas que ela demora um pouquinho. Vou até abaixar um pouquinho mais. Tava em médio, eu vou pôr no baixo. Senão vai ser muito rápido. Olha, não sei se você consegue ver daí. Essa calda tem um brilho poderoso, gente. Parece um espelho. É aquela calda clássica de bolo de antigamente, né? Lembra aqueles nega maluca, né? Que as tias, as avós, as mães faziam. Com aquela calda que a gente adorava catar os pedacinhos dela. Até de cima da fatia dos outros. Essa calda aqui, sem segredo. Às vezes você que nunca fez, aí vai falar. Nossa, mas será que dá certo? Foi uma colher de leite. O leite serve só aqui pra juntar os outros ingredientes. Porque o que vai dar aquele ponto mesmo é a margarina e o açúcar. E o chocolate vai saborizar. Então eu vou deixar aqui uns 4 ou 5 minutinhos. Até a colher tá suja ainda. Eu vou raspar tudo ali. Aí você vai ver que quando a gente pinga... Ah lá, já tá quase dando, ó. Ela vai escorrer um pouquinho mais de leve. E vai ter... Você tá vendo que você consegue ver? Isso aqui é minha colher suja que eu vou raspar ali. Mas aqui, ó. Você tá vendo que você consegue ver gruminhos de açúcar? Isso tudo vai sumir. Deixa eu raspar a minha colher. Ó, foi o tempo de eu raspar a minha colher. Já deu ponto, ó. Tá vendo? Ó, fica quase... Consegue ver o fundo da panela? Não é que vai soltar. Mas você consegue ver a hora que você passa a colher, ó. Pausei pra tossir. Quase que eu perco ponto aqui, ó. Ó, ela cai de uma vez, ó. Tá vendo como tá diferente? Gente, eu vou desligar aqui. E continuar mexendo um minutinho. Isso aqui foi coisa de realmente de 3 a 4 minutos. É o tempo que eu tô aqui com você. Eu só pausei pra limpar a minha espátula e depois pra tossir. Olha aqui. Você vai sentir. Ó, ela já escorre mais devagar. Então tá aqui a nossa calda. Agora eu vou desenformar meu bolo. Colocar essa calda por cima pra poder te oferecer um pedaço. Tá tão fofinho e tão soltinho que ele praticamente saiu da forma sozinho, ó. E eu virei ele, gente. Vou deixar do lado original de cima aqui. Porque eu acho que vai pegar mais a cobertura. Agora o que que eu vou fazer? Vou fazer uns belos furos nele com palitinho de churrasco. Deixa eu te mostrar. Assim, ó. Com palitinho assim. Vou furar pra essa calda entrar um pouquinho e ele absorver bem. Eu vou deixar com esse lado pra cima mesmo. Que eu acho que essas rachadurinhas que fizeram aqui, ó. Vai absorver melhor a calda. Do lado de baixo a gente sabe que ele ia ficar mais bonito, né? Esteticamente mais bonito. Mas eu tô achando ele tão lindo assim também. É que na imagem, gente, pela câmera. Por mais que a gente tenta mostrar pra vocês exatamente como tá. Não tem jeito, né? Então tá. Agora eu vou espalhar minha calda aqui. Tá aqui, gente. Olha que maravilha. Eu só deixei ela escorrer o que ela quis. Eu só soltei ele em cima. Eu acho esse bolo lindo. Olha essa calda que parece que escorreu, escorreu. Por quê? Porque automaticamente, gente, ela já endureceu. Ó, tá firminha, tá vendo? Ó, eu passo o garfo nela. Tá vendo só? Agora vamos ver se nós vamos conseguir cortar um pedaço aqui com uma mão só. Pra você ver por dentro. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Ó, ó como você já consegue ver o quanto que ele tá fofinho. Quero um pedaço muito grande? Não, gente. Que embora seja maravilhoso, eu acabei de almoçar. Tava fazendo a calda ali, o fogão tava até sujo. Porque eu tinha acabado de fazer almoço e almoçar. Deixa eu pôr aqui no meu pratinho pra te oferecer. Deixei ele até em pé pra tentar te mostrar a cor, gente. Caiu. Agora caiu, mas deu pra você ver, né? Fala. Se for servir aí pra molecada, quem é que fala? Aí, olha só a cor dele. Quem é que fala? Se for servir pra molecada ou pra visita, quem fala que isso aqui não é um bolo de cenoura? Só que é um bolo de abóbora. Pois é, gente. Tá aqui, então, ó. Tá servido? Tá servida? Pode vir que tem pra você também, viu? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Tô muito feliz em compartilhar com você. Muito obrigada mesmo por estarem aqui. E até o próximo. E até o próximo.